A denúncia contra Yasmin Vaz dos Santos e Bruna Porto da Rosa chegou ao Ministério Público nesta segunda-feira e já foi encaminhada à Justiça. O casal vai responder por três crimes. Tortura, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O promotor responsável pelo caso detalhou cada uma das acusações e as razões para que Yasmin e Bruna sejam responsabilizadas. Começaram a submeter o menino a um intenso sofrimento físico e mental como forma de castigá-lo inicialmente por condutas que, sob a ótica delas, não eram adequadas a uma criança. Condutas essas que o colocaram em um intenso estado de sofrimento com agressões físicas, com submetê-lo a ficar preso, amarrado dentro de um pequeno guardaço do guarda-roupas, a maior parte do tempo. Além disso, e concomitantemente a isso, quando não estava dentro do guarda-roupas, ele era colocado num poço de luz anexo ao banheiro. Segundo o promotor, durante análises feitas pelo Ministério Público, ficou claro que o crime foi premeditado. Miguel seria um incômodo no relacionamento das duas. Conversas entre Bruna e uma amiga mostram que ela reclama que a criança estragou o namoro com Yasmin. A conduta praticada foi por um motivo torpe, um motivo repugnante, um motivo abjeto, justamente porque aquela criança passou a se tornar um entrave, um empecilho para aquele relacionamento. E isso é o que desencadeou e motivou com que elas tomassem essa atitude e executassem esse crime contra a criança. Elas intensificaram mais o seu sofrimento até o óbito, fazendo com que essa criança, no momento em que veio a falecer, estava completamente desnutrida, com um abalo emocional extremo para aquelas condições, o que faz com que amplia o meio da execução desse crime. Novas evidências encontradas nos celulares das mulheres reforçaram ainda mais a intenção de esconder o corpo de Miguel. Um dia antes do crime, o histórico de pesquisa de Yasmin mostra que ela buscou saber se a água do mar tiraria as impressões digitais de um corpo e quanto tempo isso levaria. A partir do momento que executam o crime, começam a planejar e a verificar uma maneira de ocultar, de uma maneira de tentar apagar todos os vestígios do crime por elas praticados. E a partir daí, então, elas têm a ideia de realizar justamente com um instrumento apropriado para isso, colocar o menino rompendo as suas articulações, colocando numa posição semelhante a uma posição fetal dentro de uma mala. O promotor também explica que não é necessário encontrar o corpo do Miguel para comprovar o crime. Todos os elementos apurados na investigação apontam para o homicídio. Ele garante ainda que as evidências demonstram que não há qualquer chance da criança estar viva. Essa ocultação do cadáver, ela teve tanto êxito que exauriu o próprio objeto, material do delito. Entretanto, há um conjunto de elementos que somados todos, e são elementos fortes, fazem com que a gente conclua e chegue a um resultado de que os fatos ocorreram, sim, daquela maneira como descrita na denúncia. As buscas pelo corpo de Miguel entraram no 19º dia. Até agora, nenhuma pista chegou ao corpo de bombeiros. Se condenadas por todos os crimes, Yasmin e Bruna podem ficar até 30 anos presas. Isso vai depender, obviamente, da fixação, oportunamente, na condenação e na fixação da pena, vai depender do juiz valorativo ali que vai se fazer a partir dessas circunstâncias do crime. O caso deve ir à júri popular. E não tem local mais adequado para que esse fato seja apurado, seja julgado perante o tribunal do júri, porque ali a gente está defendendo a vida. Ali a gente realiza a nossa missão institucional. É o Ministério Público, o tribunal do júri, que faz com que a justiça seja restabelecida. E é lá, sim, que elas devem ser julgadas.